Eu estou filmando, tá? Deixa eu filmando, tá? Não mexe, tá? Eu vou ficar berrando. Não, não faz nada. Deixa eu berrar aqui. Ai, 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 João. Que responsabilidade. Estou filmando. A Parané. Eu me lembro, eu tive a Parané, e os amigos, a Corte Policial, e a Cabeça Bad Bote, e o Coneo Carlos Melos Vila, Bianca, tem 17 anos, 1,7 e 77 de altura, de 30 quilos, olhos feitos, a Coneo Carlos, Antônio, tem 17 anos, 1,85 de altura, e 68 quilos, olhos e cabelos, castanhos. Uma salva de palmas pra Bianca, e bom ano, tá? Recebemos agora, vou pedir o seguinte, vocês podem bater palmas, né? A hora que eles entram. Quando eu começar a falar com os requisitos deles, né? O que eles estão representando aqui, aí eu deixo pro jurado que poderiam ouvir também, bom? Recebam agora, desfilando, equipe Himalaia! Lindo! E o da Coneo, e da Coneo, Ira, que é 16 anos de idade, 1,75 de altura, e 55 quilos, e o da Coneo, a Coneo, tem 15 anos, 1,82, e 75 quilos, seus olhos e cabelos, são castanhos. Uma salva de palmas pra Bianca, e recebemos agora, os representantes da equipe Zumbi! A equipe zumbi desfilam Alexa Gbaez Limpa e Pedro Henrique Pérez. Alexa Gbaez Limpa tem 15 anos, 1 metro e 68 e 56 quilos. Tem que parar castanhos e cabelos louros. Pedro, 66 anos, 1 metro e 82 e 96 quilos. Menores com beijo e cabelos castanhos. Alexa Gbaez Limpa e Pedro Henrique Pérez. Alexa Gbaez Limpa e Pedro Henrique Pérez. O Pedro Henrique Pérez é tão bonito. A Reda, a Reda. A Reda, a Reda e a Educa. A Reda, a Reda, a Reda. A Reda, a Reda. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 11, 12, 12. A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL